Passando para uma dica muito importante, algo a ser observado sempre que for comprar uma lavadora, não esqueça de prestar atenção nesse detalhe. Você quer uma lavadora para usar em casa, uma lavadora para usar na chácara, alguma coisa do tipo. Quando você for comprar uma lavadora, você tem que observar os detalhes que tem no manual ou na caixa da lavadora de alta pressão. Por exemplo, foi comprar uma lavadora, pesquisou uma lavadora de alta pressão para usar na sua casa, Observe isso aqui, dê uma observada na caixa e vê se está escrito assim, motor de indução. É necessário observar isso para quê? Para que você possa saber que a máquina que você está levando, além de ser uma máquina mais resistente, é uma máquina silenciosa. Toda máquina motor de indução, ela tem um motor silencioso, o sistema dela é silencioso. As máquinas com motores universal, que é chamado motor com jogo de escova, carvão, ele dá partida através de jogo de escova. É uma máquina com um pouco menos qualidade, sem muita pressão no caso, e o motor dá mais problemas, tem muito mais manutenção. Não que a máquina seja ruim, mas é uma máquina que não tem as mesmas qualidades de uma máquina com motor de indução. Foi comprar uma lavadora? Vê se está escrito motor de indução. Se tiver, pode comprar, porque desse modelo eu garanto.